Oh, cupido, vê se deixa em paz Meu nome só puxa, não pode mais Eu não tenho muito tempo atrás Já cansei, então não sou o meu Ei, 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 é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Também eu vou soltar o pé do rapaz E por isso eu vou me fazer feliz Oh, cupido, porém ele me passou por trás Oh, cupido, meu amor no fim Oh, cupido, ele me deu o fim Oh, cupido, tá longe de mim Oh, cupido, não tiro o coração Cansei, então não te chora Não é fachado, não é fachado Só traz angústia que eu tô Oh, cupido, mas é cupido O meu coração, oh, cupido Não precisa ter de mais uma paixão Oh, cupido, por favor, que me deixe em paz Oh, cupido, meu coração já não aguenta mais Oh, cupido, eu e eu e o fim Oh, cupido, tá longe de mim Oh, cupido, eu e eu e eu e eu e eu e eu Oh, cupido, eu e 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 eu